Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 3 de dezembro, São Francisco Xavier, presbítero, jesuíta, evangelizador das Índias, padroeiro das missões. 46 anos de vida, dos quais 11 em missão. Por esse motivo, São Francisco Xavier pode ser considerado um verdadeiro gigante da evangelização. São Francisco Xavier nasceu nas terras de sua própria família, denominada Xavier, reino de Navarra, na Península Ibérica, no dia 7 de abril de 1506. Foi o filho caçula da família. Seu pai era um aristocrático, conselheiro do rei de Navarra, João III. Sua mãe era de família nobre, também de Navarra. Em 1512, o reino de Navarra foi atacado por tropas castalhenhas e aragonesas. Sua família lutou resistindo à invasão, mas perderam a luta em 1515. Francisco tinha quase 9 anos. Seus irmãos foram presos e condenados a morrer, depois de passarem um tempo na masmorra. Depois, porém, conseguiram ser libertados. Neste período, aos 9 anos de idade, seu pai veio a falecer. Sua mãe enviou, aos 14 anos, ao Colégio de Santa Bárbara, na cidade de Paris. Francisco se preparou para entrar na universidade e terminou os estudos preliminares de literatura, humanidades e filosofia. Francisco dividiu o quarto com um francês e um espanhol chamado Inácio de Loyola, futuro santo e fundador da Ordem dos Jesuítas. Eles criam um grupo com o nome Sociedade de Jesus. Com mais quatro jovens, eles fundam a Companhia de Jesus, atualmente conhecida como Jesuítas. É a maior ordem religiosa do mundo. Eles fizeram um voto de pobreza e foram reconhecidos pelo Papa em 1541. Francisco de Xavier foi ordenado sacerdote em Veneza, em 24 de junho de 1537. Em setembro de 1543, São Francisco de Xavier parte para sua primeira missão. Foi para um lugar chamado Costa de Pescaria, que ficava no litoral sul da Índia. Nesse local, o povo vivia da pesca. O trabalho de Francisco de Xavier converteu o povo da Costa de Pescaria e provocou mudanças nas ilhas da Indonésia Oriental. Por isso, ele passou a ser chamado de o apóstolo das Índias. No dia 3 de dezembro de 1552, Francisco de Xavier faleceu deitado numa esteira, com um crucifixo que o amigo Inácio de Loyola tinha lhe dado. Seu sepultamento foi em São João, mas seus restos mortais, que continuavam incorruptos, foram levados temporariamente à Igreja de São Paulo, em Malaca, em 1553. Em seguida, seus restos mortais são levados para a Basílica do Bom Jesus de Goa. Ele pôs em ser visto ainda hoje numa caixa de vidro e prata. As peregrinações ao local começaram em dezembro de 1637. São Francisco Xavier tinha o dom de prever o futuro, ver fatos que aconteciam em outro lugar e acalmar tempestades. Francisco Xavier foi beatificado em 25 de outubro de 1619 pelo Papa Paulo V. E junto com Inácio de Loyola, foi canonizado em 1622 pelo Papa Gregório XV. Ele é considerado protetor dos missionários. A Igreja celebra seu dia em 3 de dezembro. Esse grande santo missionário entrou no céu com 46 anos e percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. Tanto assim, que se colocássemos em uma linha suas viagens, daríamos três vezes a volta na Terra. São Francisco Xavier, com 10 anos de apostolado, tornou-se merecidamente o patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus, em 1927. Frase do Santo Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia São Francisco Xavier, rogai por nós. Oração do dia Oração do dia Oração do dia